Salvamos, rapaziada Saiu o clipe Mano, vocês tem não ser que eu tô dois anos? Acho que é dois anos, né? Que ele foi no Podipá E cantou isso aqui lá no Podipá, mano Será? Ele já tem dois anos, não já? Boy, o que eu esperei por isso aqui não tá escrito E aqui eu aguardo Ansiosamente É a música Pelo Pelo é simplesmente Perfeito, rapaziada E se ele realmente for chamar o Luquinhas Inutilismo, vai ser da hora Vai ser da hora, mano Vai ser da hora Bora ver, né, mano? Jerry Jerry roubou meu queijo Vou fazê-lo andar na pranja Eu também tava esperando sair com uma qualidade de áudio boa, né? Que, no caso, a gente só tinha o Neo do Podipá O áudio do Podipá E eu escutei um monte daqueles do Podipá Eu vivi escutando Eu botava aqui e deixava rolando de fundo Caralho, a maquiagem ficou pica, mano Sempre que acordo de manhã procuro queijo Tomo meu café e a mamãe me dá um beijo Mas esta manhã não encontrei alguém com o meu Se pego o safado ele vai virar comida De tubarão Meu queijo Meu queijo Meu queijo Ele é todo, mano Mano, agora que eu parei pra perceber Mano, esse cara aqui Assim, dá uma semelhança, mano Ao flock de vikings, tá ligado? Caralho, oh, tá muito da hora esse clipe, pô Meu queijo Vou fazê-lo andar na prancha Jerry A Maria O rato é analisado Pega O rato não faleceu Dona Chica Te mirou-se Só um berro Que o rato deu Ai, 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 ai Ai, 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 ai Senta aí Rolinho de papai Na cara Vou fazê-lo andar na prancha Jerry Eita, pô Ha, ha, ha Tá, pô Tá, pô Jerry, Jerry, Jerry Jerry, Jerry, Jerry Jerry, Jerry, Jerry tava faltando, tava faltando cara, isso ficou muito da hora, mano 5 voadores muito da hora, mano, muito da hora eu não entendi não, o que é 5 voadores? show 5 voadores é o que? vai ser de música mesmo? tipo, não sei, tá ligado eu tô por fora muito disso isso ficou muito lindo ficou muito ficou muito bom, pô caralho, caralho aqui, ó, quem for do Rio de Janeiro e perder esse primeiro show da turnê, Robson tá ficando, é maluco, compro logo e barão, vem pro Nordeste vou colocar essa música antes dos meus filhos dormirem toda noite, até o que o Laura comentou aqui, mano eu tava esperando muito por isso aqui, ó, desde que o papai cantou isso não pode pai, eu queria que ele lançasse oficialmente logo e não tinha como ser melhor defante, obrigado oh, lindo, lindo perfeito, eu também tava ansioso mas vamos ver se saiu pelo, hein pelo menos sou um lindo pelo pulbiano pelo amor de Deus não me depiles mais acabou e aí e aí Tchau.